Olá pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Rio World na nossa colônia dos arco técnicos né em busca do arco nexus é eu tô aqui praticamente na sequência do episódio passar tanto é que ainda tá cheio de sangue aqui corpos né bicho pegou e e eu ainda tô na seca né ainda tá rolando a seca ainda aqui é eu quero tentar pegar esse episódio aqui aproveitar aqui que o Andy já fez aí o que ele queria fazer né e dá uma ajeitada na casa né casa tá bagunçada eu preciso acertar as coisas acertar as pesquisas acertar os equipamentos dos meus colonos né que não já já começa a ver os mecanoide aí e aí já viu chumou falhou em conta tá beleza então então o que que eu quero fazer eu quero trazer esses os bioescultor para dentro dessa sala aqui ó porque que eu vou fazer isso porque eu vi o escultor ele é como se fosse um equipamento de pesquisa então ele escala com a limpeza do cômodo então eu vou transformar essa sala aqui numa sala de pesquisa e já deixar o bioescultor aqui dentro tá certo aqui tá errado aqui não é isso mesmo e já vai deixar o bioescultor aqui dentro já então já vai já dá aquele né aquela ajuda aqui na na hora das pesquisas essas quatro colunas aqui eu vou transformar em uma coluna só mas na verdade aqui o certo seria uma coluna de uma coluna de mármore aqui no meio tá dormindo ele vai levantar já para comer beleza e desconstruir essas colunas aqui tem que tomar cuidado para ele primeiro construir vou deixar uma só de segurança aqui né então e aí que mais que a gente precisa fazer aqui nós temos um problema né eles estão exigindo já esse cara aqui ó que é a o supercarregador neural ele não é muito caro de construir porém ele consome 400 watts é um cara que é complicado de lidar com esse cara aqui mano ele é muito caro né eu vou colocar acho que eu vou colocar uns quatro aqui dentro aqui ó da sala de não coloquei dentro lugar errado não é essa sala aqui não cancela 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 não é essa sala não não desculpa besteira é na sala de recriação porque eu vou pôr na sala de recriação porque ele não escala com sala nenhuma então ele pode ficar tecnicamente aí em qualquer lugar na sua colônia mas como eu já falei ele é bem caro né como é que ele funciona ele faz uma carga de 24 horas né durante 24 horas ele consomei 400 watts e ele fica carregado aí o colono vem aqui na frente dele aqui e ele toma a descarga só isso depois ele já volta a funcionar tá não tem tempo de trabalho não tem nada então basicamente é isso aí tá o Pedro ainda não levantou vou forçar ele a levantar aqui e estão comendo comida crua pera aí não pô tem refeição embalada aqui a editar refeições aqui ó droga não é pra comer comida crua não aí comida crua não refeições todas fechar ok se ele troca agora pro aí garoto aí depois que ele comer ali eu quero que ele faça essa construção aqui e depois que ele fizer a construção quero que ele retire essas colunas satisfeito beleza muito bom destruir 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 e destruir porque que eu quero priorizar essa parte aqui porque eu preciso continuar as pesquisas né as as pesquisas estão parada porque a gente tirou de lá e eu tava querendo muito ir para parte aqui do membros especializados onde é que tá os membros aqui ó os membros especializados estão aqui porque a gente consegue já fazer algumas alterações interessantes aí no os nossos colonos principalmente na nos que estão escavando né falar nesse de pegar mais um pouco aqui de mais um pouco de aço aqui aqui e aqui não meu filho você prioriza a construção primeiro você tá maluco aí depois você desconstrói aí boa pode ver que eu tô na velocidade lenta tá que eu quero evitar aí que o rende fique atrapalhando a gente né então já consegui espaçar melhor aí o único problema atual aqui para a gente continuar melhorando a situação é que eu precisava da folha de fumo e o que eu tenho de folha de fumo tá com praga lá né então isso aqui já não serve mais para nada né tá arruinado isso daqui também pegou praga né o fio do diabo não pega praga né e eu quero começar a desmontar essas coisas aqui e eu preciso gerar mais energia para minha base eu tenho já que um gerador geotérmico aqui e aqui em cima aqui eu tenho mais dois aqui meio que né pertinho aqui um do outro aqui ó só que estou um pouco longe da minha base então o que eu fazer pelo menos por enquanto para mim manter aqui eu vou meter umas turbinas aqui ó eu vou colocar uma turbina e deixa eu ver aqui uma duas três e que não dá alguma coisa aqui que também atrapalhando o que que é transportar isso aqui isso aqui e aí vai ficar aqui o outro tá lá tava pegando em cima desse aqui né que burro é esse aqui não vai dar para pôr aqui então vou inverter ele para cá ficou aqui né tem que fazer mais um de distância vai mais um aqui e mais um aqui achei com isso fica legal é eu como tá na seca eu não posso determinar mais áreas de plantio né então se eu tentar aqui por exemplo expandir essa zona aqui ó é como se tá vendo ó essas são as áreas que tem atualmente que eu posso plantar então as áreas que eram férteis na extremamente férteis elas se tornaram é quase que inférteis né por causa da seca e as áreas que eram médias né em termos de plantio se tornaram próprias né então não consigo tá vendo é colocar nenhum local para para plantio a não ser que seja pelo menos assim ó tá então tem que esperar pelo menos essa seca acabar aí pode ver que aqui não cresce nada também como só tá determinado aqui então não tem ó aqui eu posso fazer vou aproveitar esse pedacinho aqui para plantar umas folhinhas de fumo aqui ó folha de fumo aqui aí beleza né vamos tentar ver se essa acabou a seca acabou a seca putz bem na hora esperar um pouquinho agora para para retornar o solo ao normal eu vou deixar aberto aqui a o layer aqui de de plantação para a gente ver quando volta ao normal tá construiu aqui que que eu preciso urgente colocar aqui minha bancada de pesquisa avançada então vamos lá nos diversos um escultor já tenho ok ok cadê minha bancada de pesquisa avançada não encontrar nunca ela nos diversos né ela tá na parte de produção vou colocar ela aqui no meio bimba show de bola vai ter velocidade reduzida porque tá no este a falta uma porta aqui coloca a portinha aqui aí beleza que mais que eu preciso para continuar as pesquisas mais avançadas eu vou precisar agora sim no diversos né do multi analisador né o multi analisador eu tenho material para construir ele me dá um bônus aí de colocar ele aqui ó ele me dá um bônus aí de mais 10 por cento na velocidade de pesquisa tirar essa tocha daqui eu acho que eu vou trocar todas essas paredes aqui viu mano acho que eu já vou trocar essas paredes por paredes de mármore estrutura parede de mármore fazer assim ó já para dar aquela valorizada eu sou a besta que assim fica legal eu poderia também é utilizar o isso aqui mas acho que eu não posso construir em cima então é estrutura start point é tá vendo é meio estranho né esse mod aqui né não posso determinar um local onde tem coisa construída não faz nem faz sentido mano nem faz sentido mas tudo bem importante é que tá aí né ajuda a gente a fazer as coisas se a gente obedecer aí as regras do mod deixar aqui né o mod de blueprint também não tá funcionando ainda né então é meio complicado vou apagar essa luz aqui desconstruir mano acho que sei lá para ficar simétrico talvez eu coloque mais um multi analisador aqui ó porque eu também vou precisar desses cara aqui ó bancada de eu posso colocar até 20 desse aqui ó é do mod né eu acho que seria do mod então um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito dezenove vinte pronto ó tá ficando chique hein acho que vai fofar isso aqui deixa eu tirar esse cara daqui que mais que eu preciso para dar um bust na minha pesquisa eu preciso desse cara aqui ó de mármore também esse aqui eu acho que ele me dá só uma vez o bônus mais para ficar legal vou colocar dois como eles não ligam para conforto nem preciso colocar a cadeira aqui né mas tá ficando tão da hora isso aqui que eu vou meter uma cadeirinha aqui em mano uma poltrona de fio do diabo não né aí é um pouco demais né ou não vai de fio do diabo mesmo vai de fio do diabo 110 de fio do diabo caramba aí voltou ao normal aqui fora então eu vou aproveitar e vou expandir essa área aqui para eles plantarem logo aqui o folha de fumo por que eu tô nesse desespero para plantar a folha de fumo de novo porque a gente perdeu vários júbilo indivíduo porque o júbilo indivíduo usa o queimabong né usa esse cara aqui ó diversos usa esse cara aqui ó o queimabong e vai 150 folha de fumo para construir ele e eu não tenho ou tenho tenho no creme eu tenho 268 268 e tem o outro que é o automático né que fica produzindo fumaça o tempo inteiro aí você me pergunta mas sabe por que tem essas quatro colunas aí porque eu tava desrespeitando o altar tá o meu santuário aqui ele tá pedindo atualmente aí pelo menos quatro colunas dentro da sala que ele tá tá pelo menos quatro colunas ele tá pedindo no momento ele vai pedindo cada vez mais coisas né ó tem uma provável rebelião de escravos já já e eu preciso colocar aqui os caras aqui deixa eu ver como é que tá a situação agricultor cristiano e o samuca assim Nicole na cozinha beleza tudo certo cadê o autobong diversos esse cara aqui ó vai 25 folha de fumo três componentes sem madeira se eu fizer de madeira né mas posso fazer de aço também mas eu vou fazer de madeira ele fica queimando aqui o tempo inteiro colocar ele aqui onde o líder faz o discurso ele fica ó né fica soltando fumaça aqui onde é o máximo que eu posso pois aqui ó eu vou por aqui um autobong aqui e aí depois tiver pronto esse santuário aqui ele vai ficar bem legal esse santuário quando estiver pronto acho que eu já coloquei para fazer porta aqui já já coloquei tô tentado a fazer mais um aqui em que que mais que eu poderia pôr nesse local aqui acho que é isso mesmo acho que de ir pra pra me ah tá falta o piso né tem que desmontar o piso que tá lá do outro lado eles ainda nem terminaram de desconstruir tudo aqui ó tem um monte de coisa para desconstruir tem que tomar cuidado para eles não ficar trazendo coisa para cá proibir 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 porque senão eles vão trazer coisa para cá sem ter desconstruído antes de desconstruir né na verdade remover esses pisos aqui ó esses piso tem prata e aço esses pisos aqui então vamos esse aqui é um episódio para gente ajeitar a casa tá ele vai ser um pouco lento mas a gente vai se o rende permitir né vamos remover o piso aqui esse piso e esse piso de bola aí beleza vamos dar uma aceleradinha agora né senão a gente vai ficar aqui até amanhã é lâmpadas sim né com certeza eu preciso aqui de mobília se eu colocar uma em cada canto é o suficiente aí eu não posso por aqui porque arrancaram a parede uma aqui uma aqui e depois provavelmente uma aqui e aí Pedrão só de boa vamos ver se tem alguém aqui com risco de colapso aparentemente não tá todo mundo bem provável rebelião de escravos é já já os escravos vão dar trabalho aí né perdiu a porque eles tentaram colocar a uma lâmpada e não dá para colocar duas construção mesmo tempo né E aí Pedrão trabalhar hoje a começar aqui a construção das turbinas deixa eu construir só que o fio que vai interligar nas outras duas aqui que falta né assim e talvez aumentar a minha plantação de arroz será que é pouco arroz vou expandir essa zona aqui é aqui pronto essa aqui ficou a mesma aí eu chumo porque que você foi construir isso aí mano você tá se envolvendo na construção seu vagabundo deixa eu ver qual é a próxima pesquisa aqui então membros especializados a gente vai precisar entrar em contato com o império da lua mas tem algumas pesquisas que eu deixei passar aqui do principal que é o que que é armadura prova de bala né a operação contra golpe operação de gás e armas de precisão né então preciso fazer essas pesquisas então vamos começar pela armadura prova de bala broto gauraliano gauraleno onde nasceu essa bagaça nasceu aqui embaixo pode colher assim que quiser pode colher o cara plantou uma folhinha de fumo ainda bem que eu tenho lá o suficiente para fazer o o ritual né quando precisar caçador tá sem alma de longo alcance o Mauro tá sem arma Mauro depois que você acordar escolhe aí o que você quer que tem para você pistolinha tem várias pistola aí 72 66 essa é pobre pega essa aqui porque você acordar esse bicho aqui uma de três esse bicho nasce 1.3 dia para ajudar a gente a carregar as coisas aí o Pedrão começou a fazer a construção tô vendo aqui eles não estão comendo sem mesa né eu ver aqui ou eles não ligam para mesmo acho que eles não ligam porque eles não precisam de conforto né comecei mesmo acho que é coisa de conforto dormiu cama de lajo aqui é eles não ligam não tem o debuff de comer comer em pé eles não ligam para conforto privado de diversão opa tem alguém aqui que tá fora do o Maurão mano o Mauro desculpa aí mano foi mal aí boa risco de colapso leve aquele que aquele tá sentindo ela tá sem sobrecarga até a neural é tá vendo já tá começando a pedir já as coisas é com um pouco de dor e caramba novos amantes deu ruim quem são Samu que é Nicole um ó Samuca mano brabo brabíssimo aí já começou a construção das paredes aqui o Maurão já começou a construção ali o Maurão também é bom na construção aqui ó tá quase carregada falta duas horas eu vou até acelerar um pouco aqui uma hora zero horas peraí Kelly não quebra não Kelly seis segundos aí pronto Kelly vem 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 fazer a sobrecarga onde ela tá Nossa ela tá muito zoada ó tá vendo aqui ó é prática é obrigatório né não é nem que é praticamente obrigatório é obrigatório tem muitas partes da base que estão no escuro espalhar umas lâmpadas aí por onde eles estão passando na verdade eu preciso evitar que eles continuem passando por aqui ó por esse pedaço tá vendo são vários detalhezinhos que você vai e faz toda a diferença ela já fez é na hora ela bate já pega arredores arco-tech vida de luxo pensamentos uniformes dormiu beleza beleza mas a única coisa que ela não tem que ela tá reclamando é que ela não tem nenhuma parte artificial né a gente precisa começar aí nessa direção aí essas mesas aqui eu construí não sei para que eles não usam mesa eles não usam mesa minha minha é com coisas assim que a gente não percebe na quando a gente escolhe a ideologia e a gente perde tempo fazendo tá vendo tô ocupando espaço aqui à toa à toa então eu vou desconstruir essa mesa que eu não preciso dela mano eu eu pelo que eu percebi eles não ligam de de ficar sem a mesa ele a mesa para eles não é importante tá eles é só eles não ligam para conforto então tipo mesa é uma questão de conforto cadeira né poltrona é tudo conforto eles não têm tá eles não têm conforto granito fecha aqui logo aí beleza aqui também vai parede né construir cópia depois que o pedro acordar depois que o pedro acordar só construir a bancada de pesquisa para o chumbo voltar a pesquisar nicole o samuca são novos amantes que que a gente vai fazer com esses dois hein fazer uma área de quartos aqui ou aqui em cima né porque eu tô com o planejamento de subir uma base espelhada para cima né eu já tenho essa pretensão já mas aqui não sei não hein se vai ser uma boa ideia pegar mais aço aqui quanto aço tiver quanto mais aço tiver melhor nessa parte pedrão já acordou acho que ele tá indo comer ó sem sobrecarga neural falta vida de luxo que que eu posso dar para ele aqui para vida de luxo o problema do baseado é a consciência diminui a consciência acaba diminuindo tudo esse avental aqui acho que é interessante eu colocar nas escravas o avental forçar vestir forçar vestir porque ele dá mais 10 por cento de velocidade de trabalho global né e ele vai por cima de tudo opa terminou a pesquisa armadura prova de balas tela de pesquisa é que aqui faz na bancada normal né agora operação contra golpe ela ela jogou o aventalzão por cima vamos ver o aventalzão por cima mas 10 por cento de velocidade de trabalho global mas 10 por cento de velocidade geral do trabalho show mas eu acho que seria mais interessante eu fabricar mas o outro né tem eu tenho um melhor eu acho já mas aí eu não usaria o fio do diabo para fazer ou adicionar tarefa eu tenho esses aqui que são mais especializado cadê esse aqui ó overalls deixa eu ver qual que é se é ele mesmo é rendimento de colheita trabalho em planta não isso aqui é mais para quem é para parte do dos animais eu acho que não acho que é ele mesmo é esse aqui mesmo é o avental normal ele dá mais 10 por cento de global e geral então vamos adicionar aqui fazer e aí deixar sempre dois deixar sempre um né como aqui tá aqui nos detalhes fazer até ter um de qualidade 55 ou superior né com a qualidade normal e não usar fio do diabo o resto pode usar qualquer coisa e pode largar no chão aí boa de melhorar essas condições de trabalho aí pedrão se acordou prioriza a bancada de faltou as lâmpadas né eu tinha mandado fazer as duas lâmpadas mas não deu 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 zica aqui uma lâmpada aqui uma lâmpada aqui uma lâmpada aqui mas vai iluminar as salas tá tá muito escuro como eu troquei aqui então vou por uma lâmpada já aqui desse lado e outra para fora lá certo e aqui depois que eles construíam eu também ponho algumas lâmpadas se eu não me engano em parede alisada dá para colocar sem desconstruir né eu acho que em parede alisada coloca assim a lâmpada é só quando a parede é rústica que não dá para pôr aí boa bancada de alta tecnologia e agora falta o que o piso né mano o piso aí a coisa que mais é uma das coisas que mais dá riqueza aí na base mas tem que ser esterilizada aqui dentro aqui dentro negócio é chique visão esterilizada aqui 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 faltou só o cantinho aqui quanto será que eu vou ganhar de velocidade de pesquisa nessa sala aqui pior que acaba mais um pouco de bioscoop sobrou um quadradinho aqui no canto aqui vamos colocar aqui talvez sei lá um vaso aqui né nesses cantinhos aí vasinhos aqui nos cantos tudo e a gente vai melhorar a beleza dessa sala aqui tá ficando bom hein acelera aí rapaz folha de fumo tá apodrecendo no armazém constrói logo lá deixa já deixa já pronto já essas coisas aqui para a gente não bora 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 constrói constrói não vai estragar a folha de fumo uma tia peraí deixa eu só ver uma coisa enquanto eles estão aqui dentro peraí deixa eu pausar eles ficam viajando e diminui a consciência deles sim consciência diminuída aí ó nossa tomou uma paulada aqui 30 por cento quanto mais tempo eles ficam será termina aqui pedra que ele tá fazendo relaxando socialmente é então isso aqui vai evitar que eles acabem quebrando né mas eu não sei se vale a pena esse alto bom aqui não em mano ainda mais nesse momento aqui que a gente tá em construção tudo mais eu não sei se vale a pena e eu acho que a gente não consegue fazer o júbilo é eu não posso fazer porque tá fora do da data né ó tem o discurso do líder que eu posso fazer aqui ou aqui mas eu preciso melhorar essa sala aqui eu já fiz um discurso do líder mas foi muito ruim impulso do trabalho em quem como é que tá o pedro aqui ele já vai descansar nicole a nicole tá sem roupa está faltando um chapéu para ela é tá faltando um chapéu para nicole que a gente pode providenciar para ela aqui de chapéu ó tem esse hard hat aqui ó a nicole ela tá ela é especialista em cozinha a nicole negócio dela é cozinhar vamos adicionar aqui uma tarefa aqui de chefe cadê aqui ó fazer chefe toque aí boa vou levar lá para cima lá para cima que ela tá sem chapéu aí faz um só termina uma pesquisa operação contra golpe vamos para a operação de gás para liberar mais armas e depois a gente vai para armas de precisão né aí depois as próximas pesquisas já são na bancada na bancada top aqui é porque que ele tá plantando lá e não tá plantando aqui né essa muca aí tá de de brincation mano esse negócio de ficar diminuindo aqui a é bom que eles não tomam debuff da falta de vida de luxo né até os escravos estão pedindo sobrecarga bom pelo menos eu tô conseguindo manter né essa parte aí eu tô conseguindo manter preciso de mais um pouco de componentes eu acho né tem três só show minerar mais um pouco aqui e o cristiano deitou em qual o problema do cristiano é essa abstinência de suco turbo menos 22 quantidade moderada de dor faltando vida de luxo eu tenho como levantar o cristiano de novo mas eu não sei se vale a pena eu ele já é meio zoado de saúde já ele já é meio zoado de saúde já ele tá eu preciso fazer os transplantes dele terminar logo essa parte da pesquisa biônica para começar a melhorar a situação dele tem catarata os dois olhos e ele tá com o rim direito e o rim esquerdo zoado né provavelmente por causa do abuso aí de substâncias né vamos adicionar uma tarefa aqui eu vou administrar um brilho nele vamos dar um vamos dar um boost aí no cristiano cadê ele fala nisso como assim precisa de materiais tem 52 aí mano olha lá vem a nicole a persephone quer dizer como ela vem ao cristiano ó pimba voltou como é que ele tá com menos 22 do suco turbo né como ele volta felizão mais ou menos né ainda vai tomar uma cachaça o cristiano aí sim aí mano aí sim aí ó cara quer mais o que ainda vai tomar aqui um um boost de cachaça agora como se os rins dele já já não tivesse ruim né toma aí ó aí sim agora sim agora eu gostei de ver era trabalhador o pedrão lá viajando ao pedrão acordou eu vou usar a kelly vou dar um impulso de trabalho nele discurso pouco inspirador foi o discurso que eu fiz foi zoado se eu tentasse fazer outro discurso como é que seria o efeito menos 78 que discursou recentemente é não foi legal ao pedrão tomando bust aí sim ó como é que ficou a situação dele imposto de trabalho velocidade de trabalho global mas 50% 9 dias o louco bicho 9 dias é top ao júbilo indivíduo acho que eu não posso fazer ainda é só discurso do líder tem que esperar até a situação eu mano eu vou tirar o autobong ele não não tá legal não estão vindo pra cá os cara não perde oportunidade tá errado vou tirar se constrói essa bagaça aí vocês não estão ainda nessa nesse nível aí não pode parar aí boa agora que o pedro tá tá raipado aí vamos priorizar aqui o patrão de pesquisa agora é armas de precisão e agora a pesquisa já é aqui né vamos ver é a pesquisa já é nessa bancada aqui armas de precisão aí para fazer as armas de precisão eu vou precisar desse cara aqui ó produção mesa de usinagem vou colocar aqui por cima mesmo e ainda falta uma mesa que minha que a forja e o smelter né falta forja e falta o smelter aí boa quando for fazer as pesquisas acho que as pesquisas menores ele ainda faz na bancada de alta tecnologia né então nem preciso mais dessas daqui ó acho que as pesquisas menores é ele faz mesmo que eu não tenha aquelas mesinhas lá eu quase certeza hum acho que eles estão tomando debuff por estar dormindo no mesmo quarto do escravo né dormindo sozinho é preciso ver isso aqui os dois dormir numa cama pedro a isso aqui vai ser legal prioriza aqui desconstrução aí boa vamos fazer agora o seguinte é eu vou fazer aqui mobília uma cama de laje de casal de mármore no meio do quarto uma aqui e uma aqui isso vai ser interessante prioriza aqui pedro e depois prioriza aqui para fechar logo essa sala porque tá de rosca hein mano aí boa acelera será que obra-prima é excelente tá bom definir vai ser a Nicole e o Samuca né Nicole e Samuca pronto agora os dois vão dormir junto no meio do quarto mano isso aqui eles estão pegando carga então aos poucos eles vão voltando mas eu acredito que dormir no mesmo quarto que os escravos tem um debuff deixa eu ver aqui dormir no calor discurso pouco inspirador na escuridão faltando vida de luxo febre da cabine eu lembro de ter visto que dormir no mesmo quarto que os escravos dava alguma coisa mas de qualquer maneira eu vou movimentar elas eu sei eu tenho quase certeza que que tem um problema assim eu vou trazer elas para cá para baixo instala aqui e reinstalar aqui escravos são folgado quer ficar na vida de luxo que é tudo que a gente tem essa vida de escravo do do Rio hoje tá tá fácil demais por prioriza aqui esse projeto mano ele deu essa volta aqui mesmo eu não vi o Pedro fazendo isso depois prioriza esse aqui depois prioriza esse aqui esse aqui esse aqui esse aqui acabou meus blocos de mármore putz pior que acabou aproveita você tá no gás aí fabrica os blocos aí 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 agora sim brabo chega agora vai descansar pronto Oxum arregaçando quanto será que tá o bônus aqui de pesquisa já dessa sala deixa eu ver ó as bancadinhas tudo certo vamos ver quanto é que tá o bônus aqui atualmente nós estamos em 115 por cento mais 10 de 10 bancadinhas de pesquisa né e mais 5 por cento do da do armário de arquivos né valor final 15 por cento a mais 10 mais 5 beleza aí eu ainda vou fazer mais 10 desse vai ficar mais 20 por cento então vou tentar passar um conselho aqui no Samu no cristiano chance de 66 por cento vamos ver se vai dar certo aqui situação deixa eu ver um fracassou droga já já não bastava já tá ruim a situação piorei a situação do cara agora me dá conselho para o cara eu dei pilha errada né famosa pilha errada meu Deus do céu vai acelera aí o cristiano deitou de novo prova o pá eu sabia que isso ia acontecer olha o perigo aí ó o perigo aí no meio da outra carregada aqui ó tem alguém que tá precisando de carga discurso pouco inspirador nenhuma parte artificial chumo tá precisando da sobrecarga neural vai lá chumo é importante você não pode ficar sem não aí boa terminou as armas de precisão deixa eu voltar na tela de pesquisa aqui é a gente precisa para continuar evoluindo agora a gente precisa da fabricação né com a fabricação a gente libera a bancada de fabricação mas se eu não me engano para fazer ela a gente precisa de ter o componente avançado acho que precisa de três se eu não me engano componente avançado eu acho que eu só tenho um então o que está funcionando aqui multi analisador já tenho não tem na não vai lá pedro termina aqui o multi analisador aí acelera vamos ver como é que tá no momento aqui o rei de pesquisa aqui já subiu para 134 por cento 17 bancadas de pesquisa a o armáriozinho né de arquivos e o multi analisador mais 10 por cento ok então agora a gente pode partir para pesquisa aqui da fabricação assim eu mandei construir aqui algum algumas bancadas mas eu acho que eles esqueceram não vou pegar o pedro aqui aproveitar que ele tá no gás fez a forja termina aqui pedro aí pronto aí fez as três bancadas risco de colapso aquele que ele porque que você é tão chata nenhuma parte artificial com fome tem comida ela tá indo pegar passear sul lado outro lado do mundo minério de prata eu tô minerando aqui aos poucos conforme dá tempo minério de aço esse aqui foi os meteoros que caíram eu vou cancelar por enquanto essa mineração aqui para eles não ficarem vindo aqui fora aqui do outro lado aqui para pegar essas coisas tô gostando muito disso aqui não eu tenho aço ainda tenho 645 de as bancadas estão prontas deixa eu ver aqui que a gente pode já fazer aqui nas bancadas temos o colete de artilharia e temos o avançado que vai qualquer metal né qualquer metal plaste aço e dois componentes esse aqui vai pano 60 metal e um componente eu tenho pano não não tenho mais pano não tem mais pano acabei com meu pano e esse aqui é do modo eu acho né esse aqui é do modo a gente precisa de 2 4 6 8 9 pelo menos são vamos deixar fazer até ter x com a qualidade ou pata ao contrário 55 a 100 deixa sempre um disponível e uso aço e aço e aço e aço e aço e aço é um ótimo colete aí qualidade normal lendário e para fazer ele pelo menos ter 10 de fabricação pode largar no chão fechar o que mais que a gente pode por aqui destruir mecanoide sempre pode largar no chão puxa para cima o mecanoide primeiro ainda não teve nenhuma invasão de mecanoide né próximo aqui a gente pode fazer os capacetes um capacete também deixar sempre um capacete zinho disponível mesmo mesma receita eu posso copiar essa receita inteira com esse mod deixa eu ver não posso né não posso posso só passar para próxima mesmo sem sair do lado de fora uma pode usar plaste aço também não tem problema quer dizer plaste aço é o melhor né para fazer equipamentos de porrada levar melhor estoque não pode largar no chão deixa sempre um disponível ok aí já começamos já mexer com a parte já da nossa defesa mano tá muito bagunçado negócio depois só preciso agora mexer aqui né isso aqui já tá fraco demais eu tô até com medo da próxima invasão já viu que a minha riqueza vai aumentar muito com isso aqui vamos lá próxima aqui nesse aqui não tem nada demais para fazer né não pelo menos por enquanto eu tenho que fazer as armaduras para os nossos mili mas por enquanto não por enquanto tá tranquilo e aqui é fundir escolha de metal né sempre pode largar no chão beleza perfeito acho que tá bom né deu para dar um gás aqui né eles vão finalizar essa sala aqui construir as lâmpadas tudo que falta só até colocar aqui construir a cópia o rende permitiu né deixa eu ver certo lâmpada lá embaixo porque que essa lâmpada aqui não tá ligada tá é só o projeto aí beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio bastante coisa ainda para ser feita mas está sendo feito a plantar arroz estão plantando a folha de fumo de novo agora nós vamos poder fazer o júbilo indiviso né eu tinha esquecido de fazer o bong mas também estava complicada a mudança né mudança foi um negócio meio chato eles ainda nem vieram de construir aqui ó a gente se vê no próximo episódio valeu falou tá bom e aí Tchau, tchau.